Oi, Fumazada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, só tô com um pouco de frio aqui, um repinho no sovaco, mas tá... Tudo bem, tá geladinha aqui hoje, Fumaz do Céu. Eu não nasci pro lugar gelado, querida, eu não sei porquê que eu não moro no Nordeste até hoje. Mas em qualquer hora eu tô pintando por aí. Cês escondam a roupa do varal. Gente, vim hoje aqui pra abrir as coisas da caixa postal. Tá cheio de as coisas aqui que cês mandam pra mim, os presentes, as caixas, pacote, os embrulho. E vim abrir aqui junto com cês, porque cês sabem que nós somos uma milícia, né, querida? Eu não posso jamais abrir sem cês ver, porque cês são além de milícia, ou espicula de rodinha, cai na árvore e faz bolinha. Então antes de eu começar a abrir aqui, Fumaz, quem não tá inscrito ainda, faz favor, querida, se inscreva nesse canal. Quem tá assistindo sem tá inscrito, tá assistindo de clandestino. Se eu não tenho vergonha na sua cara, se inscreva. Jaguara! Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que cês gostam desse tipo de vídeo, daí vai tuxar mais vídeo no celular de cês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, Fumaz do Céu! Primeira que veio, Fumaz, essa daqui, ela é da Camille, lá de Portão, Rio Grande do Sul. Nossa, nunca ouvi falar dessa cidade, Portão. Vamo ver aqui o que a Camille mandou. Tá escrito Camille com K, eu não sei se é Camille ou é Kemille. Mas eu esforcei pra falar o que eu posso aqui. Pera aí, deixa eu abrir aqui a caixa. Ai, Fumaz do Céu, ó. Aqui tem um embrulho, tem um outro embrulho e tem uma cartinha. Pera, vamo abrir. Assim tu vai ficando velho, vai ficando com a pingarreira, credo. Eu morei perto do homem uma vez, porque eu não precisava de despertador nem galo cantando. Dava seis horas da manhã e eu escutava rap. Eu lembro, o homem tava acordando. Quando tava lá do almoço, homem, happy. Falei, meu Deus do Céu. Chegava a me dar um repil. De hora em hora, era sagrado, homem, happy. Vamo abrir junto aqui, ó. Abra aqui, daí aqui tá escrito. Essa flecha indica paixão. Abre e verás um coração. Ai, que chique. Esse coração está aflito. Abre e verás o que tá escrito. Ou abre e dá um grito, né, querido? Vamo ver aqui. Oi, Fumaz. Daí tem a cartinha. Ai, que chique. Adorei a criatividade. Portão, Rio Grande do Sul, 26 de nove de 2021. Boa noite, Fubá. Tudo bom com você? Hoje a noite está com um friozinho típico daqui. Ai, tá igual aqui, então. E nesse exato momento estamos assistindo um vídeo seu. Queríamos agradecer por fazer nossos dias melhores e alegres. Gente, vocês também fazem meu dia melhor e alegre. Toda vez que vocês deixam comentário aqui pra mim, eu fico louco de feliz. Infelizmente, eu não consigo responder todo mundo, nem dar coração pra todo mundo. Mas me dá tanta felicidade, Fubá do Céu, que você continue tendo esse brilho de nos fazer felizes. Aqui em casa somos todos inscritos. Jaguar aqui não se cria. Tá vendo, gente, do céu? Eu tô falando, tem que ser assim. De Camille, Cauane, Cláudia e Lode para Fubá. Beijo pra você, pra mãe e pra Pantera. Vamo ver o que quis mandar aqui, Fubá. Vê esse pacotinho. Meu Deus, o que será? Nossa, mas a turma de longe vê o vídeo da gente, né? Eu não achava que fosse pra tão longe assim. A turma tá espalhada, meu nome, que nem notícia ruim, Fubá do Céu. Vamo ver aqui. Ai, que bonito! Ó o negocinho aqui, Fubá. Escrito Pais. Quando a turma estiver me cobrando na porta de casa, vou colocar isso aqui na janela. Que é pra se tocar, né? Porque o povo tem hora que tá triste, Fubá. Eles tão vindo aos pacotes, eu não sei de onde tão chegando. Daí veio aqui também contar uma história pra vocês. É um dia que eu quis paz na minha vida, porque... Ai, Senhor. Senta que lá vem a história. Eu trabalhava numa fábrica, Fubá do Céu, que tinha uma mulher que era a minha... A minha chefe. Eu odiava, odiava. Ai, gente, não diz que não presta gente a odiar os outros, mas eu odiava aquela mulher. E daí, eu lembro que eu descobri que ela tava meio assim, que de namorinho com o homem do RH. E ela era casada. E eu via, assim, de relance, sabe? Porque nós sentava na mesa um perto do outro. Então, eu via pelo rabo de Zóia, assim, ela conversando com o homem do RH. Eu falava assim, nossa, eu não vejo a hora de te ver. Eu tô apaixonado por você. Você é tudo na minha vida. E eu só com o rabo do Zóia, Fubá do Céu. Um Zóia ficava reto, o outro fazia assim, ó. Ai, meu Deus. E daí, falei, minha chance, né? Já não gosto dela. Foi sair contando pra fábrica inteirinha. Você viu a fulana? Tá saindo com o homem do RH. Você viu a fulana? Tá marcando em conta. Ela até aumentava um pouquinho, Fubá. Pra dar uma enfeitada mais na história, né? Pra render o capítulo da novela. Mas sair falando dessa mulher pra todo mundo. Gente, depois de uma semana que eu já tinha feito a fofoca, eu descobri que o nome do marido dessa mulher era o mesmo nome do homem do RH. Quer dizer, ela não tava falando o nome do RH. Ela tava falando com o marido dela, gente do céu. E eu que pensei que era o homem do RH. E depois, pra desmentir pra turma, que ela não tava nada, gente do céu. Mas me gelou na hora. Eu falei, se estoura esse comentário, eu tô perdido, né? Conforme eu andava pela fábrica, a turma perguntava pra mim. E aí, como que tá a outra lá? Como que tá o relacionamento da traição da outra? E daí, Fubá, que vergonha, que carão. Eu não podia contar pra turma que eu errei desse jeito. Que foi um engano da minha parte. E daí eu fiz a egípcia, né, querida? Andava pra fábrica, a turma chegava na minha. E aí, como que tá o relacionamento? Ela tava dando chifra no marido dela ainda? Eu falava assim, gente. Não quero mais saber de fofoca. Não faz parte da minha vida, nem da minha índole. Eu quero paz. Ai, que vergonha, Fubá, do céu. Ficou umas três semanas a turma me cutucando. Conta pra nós, conta, você tá sabendo. Eu falei, gente, chega. Eu quero paz. Eu não quero mais saber de fofoca. Não faço mais isso. Ai, que vergonha. Gente, por Deus do céu. Depois das duas semanas, essa mulher foi mandada embora. Foi uma aleluia na minha vida. Porque eu falei, se estoura esse comentário, Eu sou mandado embora por justa causa, né? Ó o que que a língua da gente faz. Mas agora eu quero paz, querido. Não sou de falar dos outros. Ó, vamos ver o que que veio aqui. Por isso vocês, que são minhas amigas fofoqueiras. Fecha o bico, viu? Ai, que bonitinho. Gente, ó esse daqui. Temperar, cozinhar, amar. Que belezinha. Quem tem que colocar guardanapo, será? Ou pendurar a língua da gente, né? Quando você não quiser falar a amar dos outros, você tira a língua e pendura aqui. Primeiro não corre o perigo. Ai, gente do céu, como vocês são fofoqueiros. Mas adorei o negocinho aqui. Camille, Cauane, Cláudia e Lodi. Um beijo pra vocês, meus queridos. Muito obrigado por estar junto comigo. Obrigado pelos presentes e obrigado pelo carinho, viu? E não faça fofoca. O próximo fubá esse daqui, ele é da Miriam. Lá de Sorocaba, São Paulo. Vocês sabem que eu já morei em Sorocaba, né? Quando o prefeito novo decidiu fazer a limpeza na cidade de Sorocaba, eu fui embora. Mentira. Bom, morei bastante tempo em Sorocaba, fubá do céu. Mas daí, eu preferi vir embora pra cá. Ai, tem um monte de as coisas aqui, espera aí. Primeiro de tudo, tem uma cartinha de Ana Laura, a filha dela. Olha que bonitinha a cartinha que é capivarinha, fubá. Ai, adorei. Parece um pãozinho, que bonita. Sorocaba, 6 de outubro de 2021. Oi, fubá. Aqui hoje está um dia quente e ensolarado. Ai, que delícia. Eu adoro quando vocês escrevem como que está o dia pra imaginar como que é o lugar que vocês moram. Estamos muito felizes por ter te conhecido. Faz mais ou menos um ano que o YouTube me recomendou você. Bem no vídeo de diminuir os pelos do suvaco. Eu tô peludo ainda aqui, querida. Tá um pré-ar. Você não imagina a situação que tá. Desde então, o celular de todos já está inscrito no seu canal. Até pras amigas recomendo. Ai, gente, muito obrigado. Vocês são um amor de pessoa mesmo. Obrigado mesmo. Até o meu marido, que não gostava muito de você, agora assiste e dá boas risadas. Depois da janta, ele fala Vai colocar aí pra nós esse tipo de fubá. Ai, que chique. Obrigado, gente. Depois tem toda a cartinha aqui. Um dia eu vou ler pro C. Vocês sabem que eu leio. E daí no final tá escrito aqui Amamos você. Obrigado, gente. Colocaram o coraçãozinho. Obrigado mesmo. Vamos ver o que que tem aqui. Esse, eles mandaram pra boneca da Pantera. Vamos ver o que que tem aqui pra Pantera. Gente, a Pantera tá muito demais, né? Um negocinho sabor de carne com cereais. E esse daqui é sabor de carne e vegetais. Parece que é pra Pantera ficar fitness. Pra manter a cinturinha dela. Ela vai adorar, gente do céu. Esse aqui, eles mandaram pra mãe. Nossa, que bonito, mãe. Isso, o cheiro. Gostoso? Nossa, gostoso. Gostoso. Maria, Paulo, Bruno, Águila. Ana Laura. Ana Laura. Samuel. Samuel. Olha, querendo trepar aqui. Deixa a mãe agradecer lá. Nossa, tá cheiroso mesmo? Cheirando demais. Gosto abençoe mesmo. E daí eles mandaram pra mim esse salgadinho aqui, sabor queijo assado. Assado que nem virilha de mascate. Não é mentira. Mandaram esse negócio de leite moça. Como fala? Sucrilho, gente do céu. Quando eu era criança, eu não tinha força pra comprar sucrilho. A mãe, ai, eu vivia pedindo sucrilho pra mãe. Coitada, a mãe não tinha dinheiro. Não havia quem comprasse. É caríssimo. Não que hoje seja barato, né? Daí eles mandaram esse chá de erva doce, pá, né? Adoçar minha vida. Ai, que gostoso. E veio com prendedorzinho de bichinho aqui. Deixa eu abrir pra vocês verem. Olha lá, que bonitinho. É um macaquinho, fubá. Mandaram uma caneca. Ai, que bonita. Que é pra não beber na mão, né, o chá. Ó, cheio de coraçãozinho, fubá. Que chique. E mandaram esse daqui, ó. É um sabonete líquido sabor... Sabor não, que não é de bebê, né? Com cheiro de rosas francesas, querida. Não é aquela rosa que dá na beira da árvore perto da sua casa, não. Deixa eu ver o cheiro. Hum... Gente, me sinto em Paris. Parecido do norte, né? Adorei esse aqui. Diz que azul da pele é maciá também. Vou lavar no agarcanhar. Quando eu saio correndo na rua, parece que eu tô troteando que nem égua. E é guinha Pocotó ainda. Miriam, Paulo, Bruna, Abner, Ana, Laura e Samuel. Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado por assistir. Olha, uma casa inteirinha, querida. Praticamente o time de futebol, minha gente. Um beijo pra vocês, gente. Obrigado mesmo por estar junto comigo, viu? Deus abençoe. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó. Pocotó... Tô com essa música na cabeça. Eu não posso cantar inteiro aqui, que eu vou dar direitos autorais, querida. O próximo fubá, esse, ele é... É da Gisele de Cuiabá, Mato Grosso. MT, Mato Grosso. É Mato Grosso só, né? Eu não era um bom aluno, gente, de geografia. Nem de português, nem de matemática, nem de inglês, nem de... Eu era aquele tipo de aluno, entendeu? Vamos abrir aqui. Calma lá, tá abrindo. Só achar a beira certa aqui. Vamos abrir a porta da esperança. Nossa, tem um monte de as coisas aqui. Deixa eu passar pro esse lado. Ó, ex-mandaram, fubá, esses... É biscoitinho que fala? Docinho? Ó, um monte. Ai, que gostoso. Chegou a aguar minha boca. Ó, três potes, fubá, desses docinhos aqui, ó. Ai, eu vou pegar. Eu também sou filho de Deus. Quase na hora do almoço, eu tô sentindo o cheiro do fritar de alho da casa da vizinha. Eu não tô aguentando. Vamos ver aqui. Um, só um pedacinho pra me dizer. Que delícia. Isso aqui com um golinho de café, querida. Vai que vai. Daí eles mandaram esse daqui pra mãe. Ah, que bonito, mãe. Que bonito mesmo. Que chique. O pano é bem fresquinho e gostoso. Deus te abençoe, Gisele. Coração, adorei. Ó os olhos, ó. Querido, né? Esse daqui veio pra pantera. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Puxar o lacinho aqui. Ai, que delícia puxar o lacinho, né? Veio um franguinho, daquele que grita. Ó lá. A pantera vai gostar. Quando ela já moeu, ela comeu a cabeça e os pés do frango. Tava só o corpo rolando pelo quintal lá. Vem também, Fubá. Essa lata de carninha em molho de salsa. Gente, será que é gostoso? Eu vou falar pra vocês. Qualquer hora eu vou experimentar. Se apusar, a pantera tá comendo comida mais gostosa que a gente. Daqui uns dias, a pantera brigou zoiar pra mim e fala assim, sai daqui. Vadiu. Ó, Fubá. Esse daqui eles mandaram pra mim. Vamos ver o que que é. Ai, que chique. Olha, Fubá, essa camiseta. Não parece camiseta de gente rica? Olha lá. Que linda. Olha, você pode virar todo modelado. Não tem um número de vereador aqui. Não é de campanha. Gente, eu me sinto que tem essa camiseta. É estampa de gente rica mesmo. Filho da chucha, querido. Ninguém diz. Foi mandado, Fubá, esse daqui também. Pra deixar a sua casa mais perfumada. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ai, não tem coisa mais gostosa de deixar a casa de gente perfumada, né? Pode estar uma camurça. Mas é uma camurça perfumada, querido. Você já visita, fala alguma coisa e fala assim. Ah, não, é camurça do Boticário. Ah, e é daquele negócio automático. Que você deixa ele vai espirrando sozinho, né? Só não pode chegar muito perto. Porque pergou a espirrar nos olhos da gente. Daí é só choro arranjar de dentro. Ai, que bonito. Olha, Fubá do Céu. Qualquer coisa, se tiver muito calor, muito cheio de pernilonga. A gente põe uma de veneno aqui dentro. Porque a hora que o mosquito chega achando que ele tá entrando numa perfumaria. Vai uma espirrada nele e já cai de costas e já bate as botas. Não dá tempo nem de gritar. Sabor de lavanda e vanila. O que será que é a vanila, né? Gisele, um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por estar aqui comigo todos os dias. Eu espero que seja todo dia, querido. Mas eu fico muito feliz mesmo de saber que vocês gostam tanto de mim. Porque eu adoro muito estar junto com vocês também. Pera, esse é seu. Aqui, Fih, ó. Tem mais aqui. Olha lá. Seu presente aqui. Tem esse também, ó. Ai, querendo pegar a mãe? O que é esse? Ó, esse é seu. Depois você pega. Espera aí. Esse é seu também. Depois eu mostro pra você. Espera aí. Aí, daí. Pegou. Lá foi embora. Mas ela nem viu o que tem aqui. Ó aqui. Ó, a galinha. Ó aí, mãe. Pulando tudo. A galinha, Fih. Pega a galinha. Pegue. Pegue. Olha. Meu Deus. Não disse nem obrigado. Vem aqui pra você agradecer. Agradeça a galinha que você ganhou. Agradeça os presentes. Agradeça todos os presentes. Agradeça. Gente, esses são os presentes de hoje, então. Vocês viram que coisa mais bonita? Mas o melhor presente é saber que vocês estão comigo até agora assistindo aqui, fubá. A presença dos vocês aqui é o melhor presente que vocês podem oferecer pra mim. Porque daí eu tô aqui fazendo o vídeo pra vocês sozinhos, né? Vocês não vão me abandonar nesse relento. Gente, aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos. Vocês podem olhar também, se vocês gostarem deles. De repente, vocês acham um lá que você goste. Traga mais gente pro canal. Faça pular pra cima. Eu quero ver que vocês estivessem como formiga trazendo gente. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui, viu? E sorria sempre, fubá do céu. Que o mais importante é nós estamos juntos aqui. Não importa se tem gente batendo palma na porta da sua casa. Espere. Depois você vai lá. Tchau. Até o próximo vídeo.